Tia, para apresentar o nosso projeto Sonho, me regradiemos. Boa jornada. Temos a regradiar a Isabela Evesier, que é o seu trabalho maior, a Elisa Timotei, que é o seu redrato, a Daniel Robinatti, que é o seu ajudo, e temos de novo a regradiar todos os participantes do nosso projeto, como a Iviscaor de Terraletia, que é o Gauri de USB, Educazione Nazionale, Miguel Aza Martini, Caderia Zatadiga e Rishi Mellani Pujostal. Boa jornada a todos, me honra falar de um nosso projeto. É uma foto sobre o projeto para mostrar a todo mundo a importância dos homens. Temos escrito uma canção, não para uma música de Félix, Temos feito um tremendo de os homens, que é o Peijucci, e temos feito um slogan para mostrar ao mundo a gente a importância dos homens. A Físca, Andeça e Améria, é um qualquer outro que eu acho. Boa jornada, podemos cantar a nossa canção? Bom dia. Eu vou mandar um filme ao Gabi Macchia, que é o Guilherme Minas, doce que Flora, e ela me comanda. Vamos cantar? Ae. Então, cantar de bom. Temos a agradecer a Isabel Nevesier para o seu trabalho maior, a Elisa Timotei para o seu redorado, a Daniel Robinatti para o seu ajudo e temos de nós a agradecer todos os participantes do nosso projeto, como o Ibiscao de Terraletia e o Galhão de USB, Educazione Nacional, Miguel Azamartes, Cadre de Agatadeva e Rios Simeone, como o Ibiscao de Terraletia e o Galhão de USB, Educazione Nacional, Miguel Azamartes, Cadre de Agatadeva e Rios Simeone, E, como o Ibiscao de Ameria e o Galhão de USB, Educazione Nacional, Miguel Azamartes, Cadre de Agatadeva e Rios Simeone, e, como o Ibiscao de Agatadeva e Rios Simeone, reachedu the history of the EI Peace monde. I hope you got it. Let me get it. Amém. 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 Amém.